Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Waladis Gameplay, estamos aí com a continuação da série Alien Isolation, detonado 100% platina. Mas antes eu gostaria de deixar meus agradecimentos aos novos contribuintes do canal, muito obrigado, Leonardo, Diana e Orida. Galera, valeuzaço mesmo pela grande ajuda que vocês estão me dando. Agradeço de coração por ajudar a mim e ao canal, muito obrigado mesmo. E vamos continuar de onde paramos, já vamos seguir aqui pra frente. E esse capítulo aqui até que é fácil, porque não teremos nenhum tipo de inimigo, porém dá pra se perder bastante nessa névoa. Dá também pra se localizar apertando o botão R1 com este radar, só que é muito complicado, então basta seguir os meus passos, que assim a gente termina o capítulo rapidão. Já vou curvando aqui pra direita. E agora aqui pra esquerda. Inclusive a gente não tá controlando a protagonista principal, estamos revivendo os eventos que aconteceu com aquele carinha que estava preso na cela, no final do capítulo anterior. Infelizmente não dá pra correr neste capítulo, essa é a velocidade máxima que a gente pode percorrer. Por enquanto a gente só vai seguindo pelo caminho único, não tem muito o que dizer. Beleza, chegando aqui a gente vai ter que subir naquela área ali ó, com o impulso de um NPC. Mas antes, vamos vir pra cá ó, pra essa direção, só pra avançar na história. Vamos ficar aqui esperando. Beleza, feito isso, já vamos vir na direção dessa rocha que a gente vai subir. Só esperar o NPC se posicionar. Já vamos indo na direção dele. E apertar X assim que aparecer. Aí podemos apertar. Certo, vamos continuar avançando. A tela vai ficar tremendo bastante agora. Eu acho que isso é um pouco incômodo. Mas faz parte da lore. Isso ia acontecer mesmo. Agora vamos virar pra trás. E continuar seguindo este caminho. Só tô um pouquinho calado porque eu não quero atrapalhar o diálogo. dos NPCs, afinal aqui realmente não tem muito o que dizer. Beleza, a gente também vai ter que subir ali ó. Mas antes, vamos vir aqui pra direita. E vamos implantar uma bomba ali ó. Achei uma fenda na rocha. Esperem, vou explodí-la. Vamos interagir aqui. Daí a gente vai se afastar. E assim que aparecer o botão L2, a gente aperta. Só segurar o L2. E agora apertar R2. Boa, conseguimos. Os NPCs vão vir dali. Aí já estão vindo. Agora vamos virar aqui pra trás. E nos posicionar aqui ó. O NPC também vai nos dar um impulso pra chegar lá em cima. Vamos até ele. Apertar X assim que aparecer. E agora vamos continuar avançando. Até um precipício sem saída. Encontramos uma nave à frente. E agora é só a gente esperar aqui de frente pra esse precipício. Até uma tela de load começar. A gente vai ser transitado pra uma outra área. E agora vamos só seguir esses NPCs aqui. Não tem segredo. Infelizmente eles andam mais lentos do que a gente. E agora vamos tähän. Dopa. E agora vamos lá. Deixa a Erica e Lena Animation. Amém. Amém. Ó, conforme a gente vai avançando os objetivos vão atualizando. Beleza, chegando nessa área aqui, a gente vai ter que ir para aquele buraco ali logo à frente, então vamos seguindo esse NPC por enquanto. Tem um buraco ali na parede, ó, tá vendo? A gente vai ter que subir ali. Certo, chegando aqui perto a gente novamente vai esperar o NPC chegar, ele vai se posicionar para a gente poder subir com a ajuda dele. Demora um pouquinho, mas é só ficar esperando. Ele já está se posicionando. Daí a gente vai até ele e aperta X assim que aparecer. Vamos continuar caminhando por esse caminho único, aqui a gente vai ganhar um troféu que faz parte da história por desativar o sinal. aqui está o sinal, basta interagir com ele. Vamos apertar X aqui e aí está o troféu que eu havia dito. Beleza, agora vamos voltar. Mas o sinal parou de transmitir. Estou indo. Vamos descer aqui. virar a câmera para cima e seguir por essa direção. Daí a gente vai subir aqui ó, só interagir apertando X. Vamos vir na direção deste gancho e interagir com ele para poder descer. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Beleza, vamos só andando pra frente E aqui nessa área vai rolar uma cutscene E é assim que a gente finaliza esse capítulo Foi bem facinho, mas o próximo será tenebroso Certo, vamos esperar esse diálogo terminar Feito isso, vamos virar aqui pra direita E pegar recurso aqui nessa mesa Agora vamos esperar esse carinha aqui Ele vai abrir uma porta pra gente E a porta está aqui ao lado Já vamos rastreá-lo Só pra contabilizar nos 30 alvos Vou ficar de frente pra essa porta Daí a gente vai pegar esse recurso aqui à direita Esse outro aqui no chão Não dá pra pegar E agora vamos interagir com isso aqui, o lança-chamas Daí a gente vai pegar recurso aqui ao lado Nessa maleta E tem outro recurso logo aqui ao ladinho Daí a gente vem pra cá pra pegar Mais um coletável Só virar aqui pra esquerda Entrar nessa salinha aqui Só que antes vamos pegar recursos aqui à direita E aqui atrás é onde está nosso coletável Vamos pegá-lo É o cartão de ID número 24 Daí a gente vai sair daqui Dessa salinha pra pegar mais coletáveis Rastreando todo mundo Daí a gente vira aqui pra direita Vamos entrar nessa salinha aqui E interagir com este terminal Daí a gente fica apertando o X aqui em pessoal Pro registro 56 E aqui em áudio pro registro 57 Beleza Daí aqui à esquerda vai ter mais um coletável Que está ali em cima da mesa Só reproduzir isso aqui E este é o registro 58 Tem que ficar apertando o X Beleza Agora vamos vir pra cá Pra pegar mais um recurso Nessa maleta Daí a gente sai dessa sala Pra pegar mais coletáveis Só virar aqui pra direita E entrar por essa salinha aqui Antes vamos pegar um recurso Que está aqui no chão E agora vamos acessar este terminal Vamos clicar aqui em pessoal Só pra pegar o registro 59 E aqui em compartilhado Pra pegar o registro 60 Beleza Daí a gente vai sair daqui Sempre rastreando os alvos E agora vamos salvar Neste terminal aqui Beleza Agora vamos sair por aqui Rastreando todo mundo Daí a gente vai reto Sair por essa porta aqui Daí a gente corre pra cá Podemos correr por enquanto Vamos entrar aqui E descer essas escadas Daí a gente vai chamar Este transporte aqui Ele demora um pouquinho Pra chegar Só esperar Por enquanto a gente vai tentando Criar alguns itens Dá pra criar este aqui Inclusive Deem prioridade Em fazer essa bomba tubo Porque a gente vai precisar dela No começo do próximo vídeo Certo Não dá pra criar mais nada Por enquanto O transporte já tá vindo Vamos entrar nele E apertar X A partir de agora Não podemos correr E as coisas vão complicar Bastante O alien estará ativo E muito agressivo O alien estará ativo No proteção E aí O que é isso? Não tem Você não tem . O que é isso? E agora O que é isso? Sóاح O que é isso? E aí O que é isso? Se não tem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, já vamos indo pra frente Virar aqui pra direita E vamos interagir com esse terminal aqui pra salvar Não corram Não podemos correr a partir de agora, como eu falei Beleza, vamos vir aqui pra direita E subir essas escadas Andando normalmente, sem correr Daí a gente vem por essa porta aqui à frente E agora virar pra esquerda Teremos humanos no caminho, mas eles estão amigáveis Só subir essas escadas E vamos rastreá-los E conseguimos aí o troféu por rastrear 30 alvos Vamos saquear este corpo aqui Beleza, daí a gente vai vir pra cá Subir essa escada da direita E virar pra direita novamente Agora vamos virar pra esquerda E descer essas escadas Tem um recurso aqui Vamos pegá-lo E agora continuar descendo as escadas Daí a gente vira aqui pra esquerda E já estamos próximos de mais coletáveis Vamos subir essa escada da direita Entrar nessa salinha E acessar este terminal Aqui em pessoal A gente consegue o registro 61 e o 62 Só ficar apertando o X E aqui em compartilhado O registro número 63 Agora vamos vir aqui em serviço Controle da porta Feito isso, rapidamente já vamos salvar Só que sem correr E agora é que as coisas vão começar a ficar difíceis de verdade Passem o save pra nuvem Ou pro pendrive Beleza, agora vamos voltar pra trás E a partir de agora teremos que ser muito rápidos Vamos virar pra direita Direita novamente Não podemos correr Mas se a gente demorar O alien vai nos pegar Subindo essa escada Vamos virar um pouquinho pra direita Pra pegar recurso neste colchão Daí aqui à frente teremos um mapa Neste cantinho Agora vamos subir Essas escadas aqui Virando aqui pra esquerda Teremos mais recurso Em cima dessa mesinha Daí a gente vai continuar Subindo as escadas Pra pegar um mapa Que vai estar logo aqui Neste cantinho Daí aqui nesse colchão Vai ter mais recurso Vamos virar pra direita Seguir por aqui Teremos mais recursos Nesse outro colchão E aqui nessa próxima sala Teremos mais coletáveis Só pegar um recurso antes Que tá logo aqui Daí a gente vira aqui pra esquerda Pra acessar esse terminal Aqui em pessoal Tem o registro 64 E o 65 Não deixem de ficar apertando X neles Daí aqui à esquerda Teremos mais um coletável Que tá logo aqui Só interagir com ele É o registro 66 Daí aqui vai ter um recurso Não dá pra pegar Daí a gente vai vir pra cá Descer essa escadinha aqui Pra pegar este recurso Não dá pra pegar também E nessa próxima sala Teremos mais coletáveis Só que antes Teremos que sintonizar Este terminal aqui Tentem não demorar muito Só achar a frequência E clicar nas figuras Boa, consegui Agora vamos interagir com o terminal E aqui em pessoal Tem o registro 67 E o 68 Beleza Agora vamos vir aqui em serviço E clicar em celas Já cliquei Daí a gente vem aqui pra esquerda Pra pegar recurso Tem mais recurso Nessa maleta aqui E aqui a gente vai encontrar Mais um coletável Só que tem esse corpo aqui Pra gente pilhar Daí o nosso coletável Vai estar logo aqui Vou pilhar o corpo antes E aqui está o cartão de D Número 25 Vamos pegar esse recurso também E sair dessa cela Só voltar de onde viemos Virar aqui pra direita E interagir com isso aqui Só segurar L2 e R2 E ir pra direita Beleza Agora vamos voltar pra trás Vindo por essa escadinha aqui E seguir em frente Que foi a porta Da onde a gente veio Dá pra ver se o Allen Tá por aí Com o nosso sensor Às vezes tem androids também Vamos subir essa escada E vir por essa porta aqui Pra pegar mais coletáveis Só subir essa escadinha aqui também Pegar esses recursos no chão E aqui à direita Está o terminal Vamos acessá-lo Aqui em pessoal Tem o registro 69 E o número 70 Fiquei apertando X nos dois Daí a gente vai descer Essa escada novamente E ali naquele corpo Teremos mais recursos Vamos pilhá-lo Tem mapa aqui Mais recursos aqui no chão E mais recursos ainda aqui Beleza Agora vamos interagir com isso aqui Só segurar L2 e R2 E ir pra direita Certo Agora vamos voltar Pela mesma porta De onde viemos E agora sim O Allen está bem À nossa procura Vamos vir por essa porta Ele pode estar em qualquer lugar Como sempre Depende da sorte Vamos descer Essas escadas escuras Interagir com isso aqui L2 e R2 E ir pra direita Nessa próxima sala O Allen pode estar lá Nos esperando Depende da sorte E também teremos Mais coletáveis Temos que acessar Esses coletáveis Clicando na ordem correta Pra poder pegá-los Beleza? Vou pegar este recurso aqui E acessar este painel Tomem cuidado com o Allen Ele está por aí Primeiro vamos vir em compartilhado E clicar no registro 71 Agora vamos clicar em burlar programa Beleza Agora vamos vir aqui em pessoal E vir aqui no registro 72 Agora aqui em áudio A gente vai colocar a senha 7789 E apertar X no registro 73 Agora vamos vir aqui em serviço E clicar em iniciar bloqueio Vamos nos agachar E pegar recursos aqui Beleza Eu estou ouvindo o Allen Vamos vir pra cá Certo Já vamos vir por aqui O Allen pode estar por aí Vou levantar Daí a gente vai pegar Mais recursos aqui Não dá pra pegar E agora Cuidado com o Allen Vamos vir por aqui E pegar este projeto aqui Pegamos Agora vamos salvar o jogo Tomem cuidado Que o Allen pode nos matar Pelas costas Enquanto a gente está salvando Beleza Agora vamos voltar aqui pra trás Pra pegar mais algumas coisas Que tem aqui Tomando muito cuidado com o Allen Não deu pra pegar Vamos vir pra cá Subir essas escadas Descer essa escadinha aqui Pilhando este corpo Inventário cheio Daí a gente vai pegar Mais recursos aqui Não dá pra pegar Temos mais recursos Neste corpo aqui Beleza Temos mais recursos ainda aqui Não deu pra pegar Daí a gente vai vir pra cá Pra pegar mais recursos Eu vou tentar pegar Certo Este aqui deu pra pegar E aqui vai ter mais um coletável Só que antes vamos pegar Este recurso aqui Não deu E agora este aqui Certo E o nosso coletável Vai estar logo aqui Que é o cartão de ID Número 26 Agora vamos pegar Este mapa aqui E nos agachar aqui Atrás desta mesa Vamos ver com o sensor Se ele está por aí Ele costuma ficar perambulando Beleza Já vou criar algumas coisas Criei daqui mesmo Porque o Allen está nos procurando Vou ver se dá pra criar mais Vou colocar alguns recursos aqui Beleza Deixa eu ver se o Allen está por aí Será que aquele ali é o Allen? Beleza É só o Android Vamos vir pra cá Daí a gente vai agachar aqui E virar pra direita Pra passar aqui por debaixo Vou levantar aqui Ver se o Allen está perto E novamente vamos salvar o jogo Por isso que a gente esperou um pouquinho Embaixo daquela mesa Porque daria tempo de resetar Este terminal Beleza Agora vamos vir aqui pra direita Pilhar este corpo aqui E não pensem que eu estou passando tudo de primeira Na verdade eu estou passando o save pra nuvem Porque eu morro bastante nessas tentativas Agora vamos vir neste outro corpo aqui E aqui tem mais recursos Agora vamos descer esta escada aqui Agachar aqui Certo Agora vamos vir aqui pra esquerda O Allen saiu da ventilação Ele está por aí Tomem cuidado Ele costuma estar muito aqui Nesta sala buscando a gente Vamos virar aqui pra esquerda E interagir com isso aqui Só apertar X na hora certa Boa, consegui de primeira Eu sempre erro isso aqui Daí a gente vai vir pra cá Pegar estes recursos Daí a gente vem aqui Tem mais recursos neste corpo Certo Daí a gente vai vir pra cá E sintonizar esta máquina aqui Agora é só clicar nos símbolos Boa, consegui Daí a gente vai vir aqui pra trás Tomem cuidado com o Allen E vir aqui pra esquerda Só vamos reto por enquanto E vamos nos esconder Aqui ó Vamos ficar aqui agachado Porque o Allen vai ficar procurando a gente E aquele portão vermelho vai se abrir Só que demora um pouco Então enquanto isso A gente fica aqui neste cantinho E vamos só criando itens É, não dá pra eu criar mais nada Beleza Eu vou só esperar Como eu falei Aquele portão vermelho demora bastante pra abrir E quando ele se abrir A gente vai lá Caso o Allen não esteja por aqui Beleza O portão se abriu Vamos levantar E ir até lá Passando deste portão A gente vai poder salvar novamente o jogo É muita aflição Daí a gente vir aqui pra direita E salva o jogo neste terminal aqui Passem sempre pra nuvem Beleza Já vamos virar aqui pra trás E vamos refazer todo o caminho Da onde a gente veio Subindo esta escada Virando aqui pra direita Sempre olhando se o Allen está próximo E geralmente ele fica bastante Nesta salinha aqui ó E galera Eu já morri bastante Só na tentativa de gravar este vídeo Como eu falei Não foi de primeira Como está parecendo Foram inúmeras tentativas Até dar certo Depende bastante da sorte Agora vamos descer Por esta escada aqui ó Virar aqui pra direita Descer esta escada também Já virando pra direita Vamos pra aquela porta logo a frente Beleza Agora vamos subir aqui E entrar nessa salinha Pra salvar o jogo Porque este capítulo é muito comprido E a gente não vai terminá-lo neste vídeo Infelizmente Não daria tempo Vou clicar em sim E podem acreditar O próximo vídeo vai ser bem pior do que este Vai ser muito aleatório E o Allen vai estar muito mais agressivo E é claro que eu vou mostrar pra vocês A porcentagem de troféus Que nós ficamos Estamos com 31% no total E os troféus que nós conseguimos neste vídeo Foram estes aqui ó Não é o primeiro E eu admiro a sua pureza Foram apenas estes dois troféus E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aquele like maroto E se inscreva no canal Caso não seja inscrito É só um cliquezinho Não custa nada Mas me ajuda muito Valeuzaço Fiquem com Deus Até a próxima E tchau E tchau